Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo de MoreHall aqui do canal. Vocês devem estar sabendo que eu já estou jogando bastante em live, estou viciado e hoje eu vim trazer um vídeo explicando para vocês que não entendem muito do jogo, ou estão ouvindo falar e não estão sacando, estão vendo o que está rolando, a movimentação, mas porque realmente ele não é um jogo muito fácil, então eu vim trazer esse vídeozinho apresentando o jogo para vocês. Mas se vocês tacaram o dedo nesse like, compartilhar, comentar, eu trago talvez um primeiro tutorial mostrando as primeiras dicas que eu tenho do jogo. Eu não estou jogando, não sou excepcional, não sou um jogador absurdo do jogo, mas dá para brincar. Quem está acompanhando as lives aí está vendo que está sendo bem divertido, eu vou começar muito, sabe o que eu falei, beleza. Mas já tem alguns segredinhos aí que eu consigo compartilhar com vocês. Fala os jogos! Que dá para depois fazer um vídeo mostrando aí as dicas que eu estou usando para me dar um pouco melhor no começo do jogo, está bem legal. Inclusive, a gente comprou um servidor, alugou no caso, por um mês, o servidor do Potatoes, então se você quiser jogar tem um servidorzinho só para a gente, aí caso você não esteja achando vaga nos servidores oficiais, que são poucos aqui no Brasil. Tá bom, vamos lá! Primeiro de tudo, o que é a Mordial? A Mordial, ele é um Battlefield medieval, pode-se dizer assim, tá? Por que é um Battlefield medieval? Porque ele tem toda a mecânica de Battlefield, de batalhas grandes, muitos inimigos, acabei de arrancar uma cabeça, tá lindo, vamos pegar esse arqueiro. Tem classes que ajudam na guerra, todo tipo de ajuda é necessária. Ai, tomei uma, meu amigo! E é isso, a batalha é de chegar a ter 32 pessoas de cada lado, ou seja, são 64 players, jogadores, todo mundo que está jogando aí são outros jogadores, são outras pessoas. E a batalha é baseada, pelo menos nesse modo de jogo principal, que é o Frontline, é baseada em ganhar territórios, né? Em ganhar pontos igualzinho Battlefield e algumas missões dentro do jogo também. O jogo também tem o modo Battle Royale, mas pra gente do Brasil é muito difícil achar um bom servidor de Battle Royale. Então, se eu tivesse um conselho pra dar é foque no Frontline, que é esse modo daqui, certo? Deixa eu aqui dar uma segurada só pra recuperar minha vida e a gente já vai. Seguinte, então Mordihau, qual que é a base? Você vai ter várias classes, eu vou apertar aqui o S pra vocês verem. Você vai começar com várias classes, tem o Brigand que tem a espada grande, o Protetor com o seu escudo e seu Mangual, o Huntsman com o seu arco, o Knaid com a sua armadura pesada e a sua espada longa, o Raider com o seu machado e por aí vai. E você tem a possibilidade de criar suas classes. Então, por exemplo, eu tenho o Patif Sangrento, ele tá assim por causa de uma habilidade de vida. Tem o Patifle, que é o Patifle, que tá com uma alavarda e uma armadura média. Eu tenho o Patiflango, que tá magrinho, fininho, rápido, frango, mas com espadão. Tenho o Patigordaço, que tá grande, forte, armadura pesada, machadão. Patifatal, que tá com uma arma que mata, em teoria, com hit, mas é uma merda, mas ok. Enfim, você vai criando suas classes, você pode criar infinitas, duplicar elas, dar nome, personalizar. Personalizar as armas, inclusive o machado que vocês estão vendo está personalizado. Ele não está igual ele seria... Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Desculpa, moço, desculpa, moço, desculpa. Eu confundi a cor. Arranquei uma cabeça, arranquei... Vou pegar já o outro aqui, ó. E qual que é a pegada? O jogo não é fácil, tá? Isso eu já preciso avisar pra vocês. É difícil mesmo pegar o movimento. Não precisa que você pegue, mano. Ele é difícil pra todo mundo, tá ligado? Sempre vai ter uns caras que vão brilhar muito na parte de seguida, uns caras que estão muito bons. Eu tô gostando muito de jogar de machado, mas a primeira arma que eu aprendi a jogar foi com a lança. Porque cada arma vai ter uma característica. Qual que é a pegada? Os personagens, a princípio, você vai ter peso e velocidade deles. E as armas, cada uma das armas é muito característica. Qual que são as características das armas? Você tem força, né, que é o dano da arma, realmente, quando ela entra o hit. Você tem o alcance da arma, ou seja, a distância que ela chega. Então, se um cara tiver com uma lança, se você tiver com uma faca, ele vai te acertar de muito antes, né? Tem a velocidade de manuseio da arma. Tem N fatores, que eu acabei de arrancar a cabeça ali. Vou arrancar outra aqui, ó. Eita, pô, mano, arranquei a cabeça. Ok, matei um amigo do amigo. E o X da questão é que nesse jogo tem frente e fire. Com uma boa guerra medieval, o pau come, amigo. A criança chora e a mãe não vê. Essa é a pegada. Tem a arma de fogo, tem bomba de fumaça, mas tem tudo o que teria num jogo de uma magnitude, de uma batalha desse tamanho, tipo um Battlefield ou coisa do tipo, né? Então, mano, não é possível que esse cara não morre. Tá imortal essa porra. Pior que eu, pra não acertar o meu amigo, eu desviei e tomei uma lançada na casa. Enfim, o mais legal é que ele é muito dinâmico. Então você vai entrar no campo de guerra. A gente tá aqui no mapa das montanhas de neve. Ele é o mapa mais pequeno, que é pra concentrar até ele também. E, mano, não tá dando certo a sua estratégia, cara? Você aperta o S, que é rapidão. Você troca de boneco. Então, rapidamente, eu vou para o patiflango, toquei. Dois pau na base que a gente dominou e já cai na treta de novo, tá ligado? É um personagem já, como você pode ver, com armadura leve, com uma postura completamente diferente. Esse meu boneco, por exemplo, ele tem... Ele tem bombas de fogo. Já matei aquele ali, vambora. Respeita, respeita o patifão. Por que eu tenho bombas de fogo? A bomba de fogo é boa pra destruir estruturas. Tem os cavaleiros que pegam os cavalos e saem correndo. São sempre uns dois ou três cavalos por mapa. É muito frenético. E qual que é a pegada? Vocês estão vendo aqui o terreno? No meu caso, eu tô no time vermelho. A gente teria que dominar todos esses territórios pra ganhar. Se a gente dominar esse território aqui, o penúltimo deles, o último território vai ser a gente ter uma missão. Então, no caso dos adversários agora, como eles estão aqui, depois que eles dominarem esse The Valley, que é o nosso primeiro território, o nosso penúltimo no caso, eles têm que empurrar um carrinho pra derrubar portões. Eu não lembro o nome desse carro aqui, não tenho o nome certo dele, mas é isso aqui. Então, eles têm que vir empurrar. O último objetivo deles não é dominar território, é empurrar isso aqui e quebrar esse nosso portão aqui, tá ligado? Então, eles vão empurrando esse negócio e quebram aquele portão. Então, a gente tem que impedir isso de acontecer e tentar ganhar território. É se empurrar e se empurrar e se empurrar. Então, bom, tá nada, tem 23 pra um lado e 23 pro outro, ou seja, tem 46 pessoas aqui no servidor. E, mano, o jogo tá muito frenético e tá crescendo bem rápido, o que é bem interessante, mas parece que ele já tá um tempo no ar. Já vai fazer mais de menos aí que ele tá rolando. E tem uma galera que já tá jogando aí há mais de um mês, tem uma galera que tá muito boa. Mas eu queria realmente mostrar pra vocês como funciona. Então, eu mostrei questão de terreno, questão de objetivos, armas. Eu não tô mostrando muito a fundo, se vocês quiserem eu faço vídeos mais a fundo, mostro as minhas classes favoritas, as coisas que eu uso, que eu sinto que me ajudam a ter um desempenho melhor. Eu tô tendo um desempenho médio pra bom, eu tô gostando. Eu tô sempre nas perdidas, eu tô indo pelo menos top 6, sabe? Então, tipo, eu tô levemente feliz. Vamos falar um pouco sobre comandos de luta, batalha e tudo mais. O que que no final das contas a gente tem no jogo? Aqui a situação ficou feia porque tinha dois me cercando e os dois muito rápidos, eu me perdi. Questões importantes do jogo. Quando você entrar, faça o tutorial. Ele vai te ensinar o básico de ataque e defesa. E o mais importante é que ele vai te dar 2.500 de dinheiro, porque dentro do jogo você vai usar dinheiro pra construir as suas classes. Depois eu mostro isso. Mas vamos lá. Básico do ataque. Você vai ter ataques laterais. Então você gira a espada de um lado pra outro. Tá vendo que tem uma bolinha, não sei, da tela. Talvez seja bem pouco visível com um pontinho branco. Mas a direção que eu aponto o mouse, a setinha aponta, tá vendo? Então o movimento que você fizer é o movimento que seu personagem vai bater. Então pros lados, né? Como vocês estão vendo, eu tô fazendo a batida lateral. Se você coloca pra cima, eu acabei com a minha energia, isso é uma coisa importante. Se você coloca ele pra cima, ele dá esse corte de cima, que pega na região cabeça a ombro. E também você pode estar olhando pro lado, mas se você rolar o scroll pra baixo, ele vai dar esse mesmo ataque de cima pra baixo. Então vai do comando que você preferir. E rolando o scroll pra cima, você bate de frente com a arma. Pressionando o R, você muda a sua postura com a arma. Então, por exemplo, quando o meu personagem segura a arma assim na lâmina, que ainda pra mim sou estranho, ela vai ficar com alcance menor, com menos dano, mas um pouco mais rápida. Normalmente é isso que acontece. Você vai pegar a arma mais curta e ela fica mais rápida, né? Pra você defender, pra você atacar mesmo. Porém, ela perde alcance. Filha da mãe. E é isso. Você vai ter que sempre pesar de acordo com quem você tá enfrentando. Porque, por exemplo, tem uma espada que você pega ao contrário. Então você segura na lâmina e bate com o cabo. Aparentemente, essa técnica se chama Mordhau, que é da onde saiu o nome do jogo. E eu esqueci de travar meu mouse nessa tela. Eita, nóis. Ele machucou, mano. Vou pegar uma bomba de fogo ali, ó. Nossa, moleque! Que bomba de fogo, hein? Tá aqui o... Ai, dá pra ter uma luta na bomba de fogo. Então, você vai... Toda a batalha, você vai ver. Então, por exemplo, tem esse cara aqui na minha frente. Ele tá com capacete pesado, com colete, com corpo pesado. Ah, não. Esse aqui é meu amigo. Eu não tinha prestado atenção. Ai. Você vai ver o cara e você vai ter mais ou menos uma noção do que você tá enfrentando. Então, por exemplo, você tá enfrentando um cara com armadura pesada. Quando você tá enfrentando um cara com uma armadura pesada, você tem noção que ele vai estar um pouco mais lento que você. Porém, o seu hit vai machucar menos. Então, a sua arma precisa ser mais rápida. Você precisa dar um jeito de alcançar esse cara melhor. Ah, e o outro movimento mais básico é a defesa, né? Que você aperta e ele dá esse parry, mas tem que ser exatamente no momento do contato. O meu ponto fraco é defender armas lentas. Eu defendo... Nossa, eu tô aflechando no peito que me machucou, velho. Beleza, deixa o nosso amigo passar por aqui. A gente tem alguns inimigos aqui. Eu vou tentar ganhar um pouco de tempo. Eita! Mas eu nem vi de onde veio esse, hein, mano? A partir daqui tá foda. Enfim, vamos aproveitar que eu me dei mal aqui já com esse patiflang. A gente vai mudar. Eu vou pegar uma das classes do jogo, que é o Lacaio. O Lacaio é um lanceiro, como vocês estão podendo ver aqui. E a gente já vai entrar na partida com o lanceiro. E o lança vai mostrar isso bem que eu falei. Se eu aperto o R, eu posso segurar ela mais curta ou mais longa. Se ela estiver mais longa, o ataque é mais lento, porém mais distante. Se ela tá mais curta, o ataque é mais curto, porém levemente mais rápido. O recover dele, além da defesa, também fica melhor quando você segura ela mais curta. A lança é uma das que muda a minha situação, o jeito de pegar a todo momento. Por quê? Porque eu direto, quando eu tipo... Caraca, sério, tinha um cara atrás de mim de cavalo. Os cavalos são foda. Muitas vezes você vai estar na hora da briga, você vai ver um corredor, velho. A hora que você estiver num corredor, o que você quer é que a sua arma pegue longe. Pra você não entrar naquele corredor de inimigos e apanhar. Então você vai pescando de longe. Eu tive nem chance. O jogo é assim mesmo. Tem partida que vai ser mais frustrante. Tem partida que vai dar mais certas coisas. Mas ele é sempre muito satisfatório e muito divertido, né? É muito engraçado. As coisas que acontecem no jogo são muito legais. Jogar a galera é muito bacana. Ontem eu fiz live, joguei com o Driss, joguei com o Nofax, jogamos com o Castanha, jogamos com o Pedrinho. Tá todo mundo viciado no joguinho, né? Os arqueiros são legais também. Depois eu pego. Vamos atravessar por aqui, porque a coisa tá meio feia pra mim. Não! Esqueci que essa ponte tá quebrada. Então, por base é isso, né? Então eu já ensinei os movimentos básicos, fizemos mais ou menos a parada. Depois eu vou só mostrar mais ou menos como funciona a montagem de classes. Como eu falei, esse não é um vídeo de dicas, esse é um vídeo de apresentação. E esse cara tá de lança curta e escudo. Essa é uma das builds que a galera mais tá usando, que ela é bem forte e bem chata de pegar. Beleza, um amigo meu chegou nas costas. Ai! Caraca, velho! Tá, e eu já vou dar algumas diquinhas de começo também. Uma delas é que o seu personagem cura com o tempo. Você pode ou ter uma bolsa de medicamentos ou um curativo, que nem eu tenho aqui, isso agiliza, ou você ficar parado, agachado. Não precisa nem agachar, mas só de você ficar parado, o seu personagem se cura, tá? Essa dica é importante, tá? Porque o pessoal direto não sabe como se curar e vai jogando até morrer e não precisa disso. Vamos, vamos, vamos se meter nessa briga aqui mesmo. Ai, cacete, cabalo. Boa, pegou. Você pode pegar a arma dos caras na rua. Então, por exemplo, acabei de pegar uma espada longa, a Zweinander. Da hora, né? Bonita a espada. Mas, a princípio, eu acho que eu vou manter a lança. E aí, a dominação de terrenos não para, né? Deixa eu ver como a gente tá, ó. No caso, meu time, inclusive, virou. Eu acho que a gente pegou três terrenos. Ah, não. Eles pegaram o nosso penúltimo terreno. Isso é ruim pra gente. Deixa eu me curar rapidinho. E vamos tentar dar uma força aqui pros amiguinhos. Vamos pegar os caras de costas. Eu não tô jogando no teamwork aqui. Deberia estar jogando mais pro meu time. Beleza, matei esse aqui. Vamos tentar avançar ainda. Ai. Tá foda, mas vambora. De costas, de costas, de costas, de costas. Ai, que isso? Ah, um arco, velho. Tô meu uma flechada nas costas. Ok. Enfim. Expliquei tudo sobre a mecânica do jogo. Isso é a batalha. É questão de treino. Que nem eu. Tô 12 barra 12 aqui conversando com vocês, extraído. Ontem, mano, eu tava, mano, inspirei no machadão por causa da build. Mas depois eu faço um vídeo só pra mostrar a minha build e como ela funciona. Mas é muito importante que vocês estejam na live. Por quê? Porque sempre, mano, rola muita dica. Eu tenho uma galera que joga o jogo há mais tempo me acompanhando, me dando dicas também. Então, é... Não percam as lives. O link do Facebook tem no topo da descrição. Cola aí. Baixa o app do Facebook. Eu vou deixar o link também do app aí no topo da descrição. Ó, lança, como ela é boa, velho. Eu... Eu pego reto. Então os caras não conseguem me pegar aqui, ó. Onde eu tô. Porque eles não conseguem rodar a espada. Olha aí, ó. Quantas kills, moleque. E esse... Nossa, moleque. Quantas kills eu mandei aqui? Duas. Duas ou três. Sei lá. Três. É que o mano contou pra mim porque o cara morreu no fogo. Três agora pra mim. Mais uma. Olha aqui. Viu como a lança é bacana, velho? Porque eu tô conseguindo pegar os caras de reto, né? E é obviamente que se você bater com a lança, né, mano? É porque você não vai dar dano com a lança, né? Você tem que espetar com a lança. Tem arma que vai dar mais dano de corte. Tem arma que vai dar mais dano de porrada. E, mano, eu acabei de arregaçar os caras daqui sozinhos, velho. Foi tipo... O último lanceiro eu acabei de levar geral. Foi lindo essa cena. Ainda espero que os vídeos deus saírem até o final. Bom, vambora. Eu tenho mais um assunto pra tratar antes do meu time perder. Que já tomou 190 pontos. Que é a criação de personagens. Como eu falei, se tem os personagens preset, como eu tô jogando com o Lakaia, ele é muito bom. Tem muito personagem bom. Eles já vêm personalizados. E é muito legal jogar com eles a princípio. Mas vem a parte mais legal, que é criar o seu boneco. Então eu vou pegar aqui qualquer personagem que eu tenha por baixo. Vamos pegar o Pati Gordão, né? Ele tem a armadura bem pesada, como vocês podem ver. Uma espada longa. Você pode criar um novo. Ou você pode duplicar esse. Então eu vou... Esse aqui é o do vídeo. Que eu vou deletar. E como que funciona? O seu personagem, ele vai ter aqui... Ele vai começar assim, se você criar do zero. Certo? E aí, entra a parada. Você tem 16 pontos pra gastar na criação desse personagem. Aqui são as vantagens. Então, por exemplo, tem uma vantagem que se chama Sede de Sangue. Toda vez que você matar um cara, você vai recuperar a vida do seu personagem. Eu adoro essa habilidade. Ela é muito boa. Mas tem várias. Primeiro, a prova de fogo. Então sabe aquele fogo que eu jogo no chão? Tem um pessoal que pega aquele fogo, coloca a prova de fogo, joga o fogo no próprio pé. E luta em cima dele. Porque você toma muito menos dano do que o cara que tá lutando com você. E você tem, então, 16 pontos pra gastar entre as perícias. As armaduras. Que por base, tem três armaduras que importam. Que é a cabeça, tronco e pernas. O pescoço, ombro, braço, mão, cintura e pé. É visual. É cosmético. E o que que conta? Na cabeça, você tem armadura leve, armaduras médias e armaduras pesadas. Tirando o visual, todas são iguais. Então você pode, por exemplo, você vai começar já liberada com essa aqui, a Templário Plano. Então você já consegue personalizar o seu boneco pra ele ser um cavaleiro pesado, por exemplo. Certo? E sem gastar nada, porque é o primeiro de cada um. Ok? E aí, se você quiser dar mais personalidade, você gasta esse dinheiro em game. Que não é um dinheiro que você comprar fora. Mas o jogo é muito bom, né? Que é um dinheiro que, nem eu falei, você faz o treino, você vai ganhar 2.500, que já dá pra montar. Então você pode, por exemplo, você falar, ah, eu quero colocar um negocinho no ombro dele pra ficar da hora, tá ligado? Aí você coloca um negócio que aí vai ser liberado, baseado no seu nível. E nesse dinheiro que você tem, que você ganha não só no treino, mas por cada partida. Cada partida, se você fica bem, você ganha, assim, 300, 400 gols. Beleza, então eu gastei 9 pontos só de armadura. Pra ter a armadura pesada, aqui no canto você tá vendo, né? Então o peso dele, ele tá pesado, né? Velocidade de movimento, ele tá lento, mas ele tá resistente. E aí você também gasta o resto dos pontos em armas. Você pode colocar até 3 equipamentos. Sendo que os mais baratos custam 1, como a bomba de fumaça, a espada curta, o malho de madeira, o punhal. E os pesados, que é o arco longo, a alabarda, a zoihander, a lança, a caixa de ferramentas, a estrela. E você vai vendo que todos vão diminuindo. Então, por exemplo, eu tenho 7 pontos ainda. Eu posso, por exemplo, colocar uma mester, que é uma espada que pode ser de 1 ou 2 mãos. E de secundário eu posso colocar, sei lá, uma bomba de fogo, por exemplo, que eu mostrei pra vocês como funciona. Ou, se eu quiser, talvez um escudo, um escudo largo ou um escudo pequeno, né? Então você tem aqui algumas opções. Cada um vai ser bem característico. Como eu falei, todas tem 3 ataques. Uma segunda instância, né? Que é mais curta ou mais longa. Ou, às vezes, segurar invertido. E ainda você pode ter uma terceira arma, certo? Você também personaliza se você quer que ele seja gordão. Se ele quer que ele seja magrelão. Se ele quer que ele seja forte, gordo ou magro. Você pode personalizar tudo isso. A cor da pele. E a face dele. Além do que, você tem umas faces randômicas. Umas faces já feitas. Você tem a voz dele. O tom. Você tem algumas faces já feitas, né? Como, por exemplo, essa aqui que não tem o olho. Você tem a idade dele. E você tem também o cabelo e a barba que você pode mudar. O meu time perdeu. Mas é bom que eu já mostro pra vocês aqui a questão do dinheiro. Ó, meu ouro atual aparece ali embaixo. 2.750. Eu ganhei 420 gold por essa partida, pela minha posição. Mas eu tenho jogado. Tem sistema de kick, porque tem TK. Tem como você vira e prejudicar o seu time. Então, o pessoal realmente dá kick e dá ban. E tem essas opções de mapas no modo Frontline. Como eu falei, tem um Battle Royale. Tem a Arena Deathmatch. Tem X1. Mas o que o pessoal mais joga é o Frontline. Que é esse modo que lembra. Que remete mais ao Battlefield com essa questão de domínio de campos. Esses mapas são os mapas que tem no jogo por enquanto. É esse da montanha que a gente tava agora. A Taiga, que acabou de ganhar. Aquele outro que é o Campy. Tem mais um que eu não lembro o nome. Todos são bem característicos. Com biomas bem diferentes. Mas o personagem é sempre o mesmo. O equilíbrio de times é bem legal. Nunca dá pra entrar todo mundo no azul, tá ligado? Tem que sempre ir entrando dividido. Então, entrou um no azul. Não vai liberar outra vaga no azul. Até alguém clicar no vermelho. Agora não vai liberar. Você entendeu? Então, você clica. Separa o seu time. Chama os seus amigos. Pode montar squad. Não tem VoIP. O jogo é da Steam. E eu consegui apresentar pra vocês em menos de 20 minutos. Um jogo muito complexo e muito legal. Que eu vi que tem bastante gente tentando jogar. Porque o jogo está fazendo sucesso. Mas a galera não consegue jogar. Não consegue explicar. Então, hoje eu decidi aprender pra trazer. Se vocês quiserem dicas, depois eu mostro. Tem algumas builds bem legais. Essa minha pati sangrento. Tá muito bacana de jogar com ela. Eu achei ela bem forte. Eu tô usando o machado de guerra. Mas eu posso dar mais detalhes em outros vídeos. Hoje é pra vocês conhecerem o jogo. E pra vocês me dizerem se vocês têm interesse ou não. O pessoal da live está gostando. Como eu falei, a gente alugou um servidor por um mês. Eu, Pedro, Drizzi e o Nofax. A gente tá dividindo porque é bem caro. Mas, se vocês quiserem jogar, está aberto. É só buscar potatoes. Você clica em Ask e vai em Luta. Como eu falei, Frontline Battle Royale. Modo Horda. Eu joguei e não gostei. Lembro os zombies do COD. Na navegador do servidor, você coloca potatoes. Você clica no Refresh. E ele vai aparecer por aqui. Deveria ter aparecido. Não apareceu. Mas ele tá vazio no momento. Porque o horário que eu estou jogando. Não tem ninguém praticamente jogando. Certo? E é isso. Estamos jogando em live. Direto. Estamos curtindo o jogo. E eu espero que vocês curtam. Então, não deixem de curtir. E sigam minha live lá no Facebook. Já estamos aí fazendo quase um ano e um mês de Facebook. Então, se você não segue ainda, você tá perdendo muita coisa. Tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado. Manda esse vídeo pro amiguinho que gosta de jogo medieval. Gosta de jogo de guerra. Gosta de jogo de estratégia. Esse é um jogo de posicionamento. Mais do que tudo. Então, saber se posicionar. Saber se posicionar. Tem classes pra explicar ainda. Por exemplo, a classe do cara que constrói a fortaleza. Então, constrói os espinhos. Tem batalhas que você dá chute com F. E você derruba o cara, por exemplo, dessa ponte. Ele morre. Tem muitos detalhes. É um jogo de muitos detalhes. Mas é um jogo simples. Divertido. E eu tenho certeza que se você curtir a ideia de batalha medieval. Mano, eu acho que nunca um tinha me apresentado essa perspectiva. De maneira tão eficaz e divertida. E não paspalha, né? Porque normalmente quando os jogos são assim, eles são meio paspalhos. E esse não. Ele ficou de uma maneira que você... Cada x1 é muito divertido. Nossa! Tomei que nem vida onde, mano. Você é louco! Mas enfim. Então é isso. Espero que tenham gostado. Mais conteúdo lá no Facebook. Muito obrigado a quem assistiu. Tamo muito junto. Um beijo. Qualquer dúvida, bando nos comentários que a gente resolve. É nóis. Até a próxima. E... Tchau!